Na madrugada do dia 8 de julho de 2023, morreu a grande atriz Neuza Maria Faro. E no vídeo de hoje vamos mostrar todas as novelas dessa talentosa atriz. E no vídeo de hoje em dia. E no vídeo de hoje. E no vídeo de hoje. E no vídeo de hoje em dia. E no vídeo de hoje. E aí, você gostou da nossa homenagem à atriz Neuza Maria Faro? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos amantes de novelas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas, dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!